Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Bess Ribeiro, sou maquiadora profissional e hoje a gente tem um vídeo inédito por aqui. Esse daqui vai ser o nosso primeiro tutorial apenas utilizando produtinhos recebidos. Bom, então se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe. Se inscreve aqui embaixo no canal, deixa aquele seu like, compartilha esse vídeo com todas as suas amigas e principalmente ativa o sininho de notificação. Assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, que temos toda semana, você vai receber uma notificação aí no seu celular, tá? E vai lá me seguir no Instagram também, que é o arroba Bess Ribeiro pra mais conteúdo por lá e pra gente ficar mais pertinho também. Bom, então vamos lá começar essa maquiagem. Já primeiramente gostaria de dizer que quem me mandou todos esses produtos pra gente estar aqui criando esse conteúdo pra eu estar aqui fazendo essa maquiagem junto com vocês foi a nossa loja parceira Beauty Day Maquiagens. Se você ainda não sabe, eu já contei essa novidade aqui pra vocês. Vocês têm 5% de desconto na loja online da Beauty Day Maquiagens. Lembrando que todas as informações estão descritas no box de informação. E também já gostaria de agradecer a Shirley, que é a dona da Beauty Day Maquiagens. Muito obrigada por me enviar todos esses produtinhos pra eu conseguir trazer mais conteúdo aqui pra vocês, certo? Bom, então vamos lá começar. A gente tem bastante coisa pra testar. Alguns desses produtos eu já usei com vocês nos vídeos anteriores, mas não consegui usar todos eles, tá? Então a gente tem produtos de pele, produtos cremosos. A Shirley me conhece, né, gente? A Shirley sabe que eu amo produtos cremosos. Então, Shirley já me acompanha aqui no canal, né? Então, ela tá por dentro de tudo. Temos paletinhas de sombra. Temos aqui, ó, uma super novidade da INV, que é essa caneta delineadora, né? Que funciona também aí como uma cola de cílios. Deixei até aqui mesmo na embalagem pra mostrar pra vocês que aqui tem algumas instruções e tudo mais. Enfim, gente, tem bastante coisa. E vamos lá começar a se maquiar. Bom, então a gente vai começar o quê? Pela preparação de pele. Vou usar essa base que eu tava, ó, há muito tempo, muito curiosa pra testar essa base. Que é uma base que chegou recentemente aqui no Brasil, né? Que é a Candid, da Revlon. É uma base que promete aí ter uma cobertura mais leve, com um acabamento também mais natural. A minha cor é a 300. E quando a Shirley me mandou essa base, eu tinha testado ela muito rapidamente. Eu testei à noite só pra ver se a cor ia funcionar. E logo em seguida fui pro banho. Então não consegui ver exatamente como que ela fica, assim, na luz do dia, na luz natural. E também se ela tem uma boa durabilidade, enfim, né? Eu particularmente amei essa embalagem em bisnaguinha, né? Mas tem esse pump aqui, que é mara também. E acho que é uma base muito prática, assim, pra se levar na bolsa, nesse ser. Enfim, eu coloquei um pouquinho aqui no dorso da minha mão. Minha pele já está preparada, tá? Ela tem uma consistência, ó, que ela é uma consistência cremosa, mas emoliente. Ela não chega super a escorrer. Mas ela me parece ser uma base bem molinha, sabe? Então vou começar aplicando aqui, ó, no centro do meu rosto, com esse estilo de pincel que eu particularmente gosto bastante. Que é um pincel mais fofinho pra aplicar base. E ele também vai deixar o meu acabamento mais leve, mais natural, porque eu consigo esfumar bem ela, tá? Bom, então temos aqui de um lado com a base e do outro sem a base. Vocês podem perceber, eu tenho bastante vermelhidão, manchas de acne, algumas espinhas ativas aqui no momento também. A cobertura é leve, mas é uma cobertura muito bonita, ó. Ela deixa um leve glow. Eu diria que ela tem realmente um acabamento super natural. Bom, não deu tempo ainda da base secar, eu ainda consigo sentir ela na minha pele. Enquanto isso, eu vou aplicar aqui do outro lado, tá? Bom, temos aqui a base aplicada. Aplicada, deixa eu olhar mais de pertinho. Aqui, cara, que base linda. Tipo, linda, 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 linda demais. Zero textura na minha pele. Assim, pele bonita, sabe? Com cara de pele, pessoalmente, quando você olha a maquiagem da pessoa, a pele dela parece uma pele, assim, aquela pele que, né, é saudável e tal. E não uma pele cheia, né, e lotada de maquiagem. Que é o que eu mais prezo em uma pele, né? Uma pele realmente com cara de pele, independente se ela tenha bastante cobertura ou não, mas que não adicione tanta textura. Pra mim, esse acabamento dessa base está impecável. Não tem nem o que dizer. Eu amei. Vamos esperar ela secar um pouquinho, pra gente conseguir ver melhor o sensorial dela. Bom, a gente não tem corretivo pra testar, tá, nesse vídeo. Então, eu vou colocar mais um tiquinho de base aqui, ó. Vim com um pincel menor, aqui, pra conseguir fazer uma segunda camada na região abaixo dos olhos. E aí, a gente já consegue avaliar melhor se ela é uma base que constrói cobertura, né? A gente consegue adicionar mais camadas ali, pra ela ficar com uma cobertura um pouco mais alta. Eu achei que ela super aceitou bem, tá, uma segunda camada e construiu sim. Eu diria que aqui nessa região, eu já tô com uma cobertura de leve a média. Não acho que chegue aí numa cobertura média. Num geral, a base tem realmente uma cobertura mais leve. Pode sim ser construída aí pra uma cobertura até que média. Vou colocar aqui uma segunda camadinha desse outro lado. Vamos agora para a sobrancelha. Esse produtinho aqui, eu já usei com vocês. Lá nos stories do meu Instagram. E aqui, se eu não me engano, também, já mostrei pra vocês, que é o BT Brown Shape. Vocês também encontram essas novas lapiseiras de sobrancelha lá na Beauty Day Maquiagens. Ó, de um lado, ela é uma lapiseira retrátil, tá? Então, de um lado, a gente tem uma escovinha, que é parecida até com uma escovinha de dente, sabe? Pra você conseguir esfumar. E do outro lado, a gente tem a lapiseira retrátil. A minha é na cor Light Brown. E assim, de você encostar, você já consegue pigmentar. Agora, com relação a essa escovinha, ó, eu achei ela legal pra você conseguir esfumar. Só que você não consegue esfumar e, necessariamente, pentear já os seus fios, comparado a esse estilo de escovinha aqui, que é mais tradicional, né? Acho essa daqui mais prática, porque você já consegue esfumar e pentear também os fios. Mas, ó, com pouquíssimo esforço, eu consigo fazer minha sobrancelha muito rápida com esse produto, gente. Eu amei. Muito macio mesmo, sabe? Esfuma muito fácil. E a sobrancelha fica muito bonita. Essa cor ficou bem, bem certinha pra mim, tá? E agora, a gente vai para os olhos, tá? E aí, depois, eu volto pra finalizar a pele, que a gente tem alguns produtos cremosos aqui pra testarmos hoje. E eu vou mostrar pra vocês o que a Beauty Day Maquiagens me mandou para os olhos. Temos aqui essa paletinha aqui, que é a BT Red Rose, da linha Bruna Tavares. Essa paleta é um hino de linda, gente. Olha essas cores. Na minha opinião, ela é uma paleta bem legal, assim. Ela é uma paleta bem completa, sabe? Dá pra você criar tanto looks diurnos aqui, quanto looks super noturnos e festivos. Ela tem essas cores super bonitas. E também a Beauty Day Maquiagens me mandou essa paletinha aqui, que é a paleta da SP Colors. É uma paleta mais fã, mais divertida. Que tem esses tons mais coloridos também, muito, muito bonita. Temos também esta máscara de cílios, que é a BT Glam Lashes, da linha Bruna Tavares. É uma máscara mais resistente à água, né? Bom, temos aqui um BT Plastic também. Eu não sabia que esse produto era tão multifuncional, gente. Você pode usar ele nos lábios, nos olhos, como iluminador. Enfim, ele é, tipo, super multifuncional. A cor que eu tenho aqui é a Rose Gold. Eu não sei se eu vou usar ele hoje, ó. Ele tem esse tom, ele é meio translúcido, tá vendo? Então você pode usar ele como um gloss. Você pode usar ele como um top coat na sua sombra. Enfim, ele é um produto que seca, tá? E temos também esses quatro lápis de olhos coloridos da Visela. Super divertidos, ó. Então temos quatro cores aqui, ó. Rosa, azul, roxo e um verde, né? Um verde água bem bonito aqui. E também a gente tem essa super novidade da IMV, que é essa caneta delineadora, né? Que funciona já como uma cola de cílios, ou seja, dois em um. Você faz o seu delineado e aí você vem com os seus cílios postiços em cima do delineado mesmo, que ele já vai colar. Eu achei sensacional. Mas eu tô pensando aqui em a gente fazer uma misturinha de cores usando essas duas paletinhas, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou elaborar um olho aqui melhor pra decidir o que eu vou fazer, porque eu tenho muitas coisas na minha cabeça. E aí eu volto com o olho pronto pra gente reproduzir do outro lado e eu faço passo a passo com vocês, tá bom? Bom, voltei com este lado do olho pronto, que eu tava realmente muito intercisa aí no que eu ia fazer. Mas cheguei num resultado que eu gostei bastante. Pra começar o meu look, eu comecei com este tonzinho aqui, que é essa sombra Vênus. Ele tem um tom de marrom mais clarinho, com este pincel que é o 125 da Dye Makeup. E pelo que eu vejo aqui, essa paleta é uma paleta que esfarela bastante e ela tem um cheiro leve cheirinho de talco, sabe? Bom, então pra começar esse lookinho, eu comecei aplicando essa sombra, que é uma sombra mais clarinha, aqui comparada ao tom da minha pele, no cantinho externo, ó, dos olhos. Ela vai ser a minha sombra de transição, tá? Então eu aplico ela dando batidinhas primeiro pra depositar a cor. E aí depois eu venho com a mão bem leve, ó, o pincel ele tem que fazer um carinho no olho. Você quase não pode sentir o pincel pra você conseguir esfumar. E aí depois que essa sombra já tá aplicada, olha como ela tem uma cor linda, gente. É muito bonita a cor dessa sombra, né? É uma cor de transição aqui, bem... que deu bem certinho pro tom da minha pele. Com esta paletinha aqui, que é a BT Red Rose, da linha Bruna Tavares. E peguei este tonzinho aqui de marrom, ó, pra fazer uma base mais escura pra esse meu delineado, tá? E aí eu vou usar este pincel aqui, que é o MY11, que a Beauty Day Maquiagens também me mandou. Inclusive eles me mandaram alguns pincéis dessa linha aqui da Macrylan, que são impecáveis. Você encontra vários pincéis da linha da Macrylan, tem Dye Makeup, tem tudo lá no site deles, gente. E aí vocês conseguem comprar aproveitando o desconto também, tá? Então vou pegar um pouquinho aqui dessa cor, ó, e depositar no meu cantinho externo. Primeiro eu deposito. E aí depois, aos poucos, eu venho esfumando, ó. Trazendo pra dentro e pra fora. E aí eu já uno aqui no meu côncavo. Bom, e aí depois que eu apliquei essa sombra, vou voltar com o meu primeiro pincel, ó. Pra conseguir esfumar melhor a transição dessas duas cores. Agora, dessa mesma paleta da Bruna Tavares, vou pegar esse tom aqui, que é o preto, com um pincel menor. Esse daqui é o B907, também da Macrylan. Gente, a Macrylan arrasa demais nos pincéis. Eu tenho vários da marca e eu adoro, tá? Ó, e aí eu vou adicionar esse pretinho bem aqui no cantinho externo dos meus olhos, bem rente à raiz dos cílios, sabe? Pra fazer uma base mais esfumada pro meu delineado, que eu for colocar em cima, né? Que for a canetinha, já tá com um acabamento bonito por baixo, sabe? Ele ficar com um efeito aí um pouco mais esfumadinho. E aí, ó, eu vou fazer realmente o movimento como se eu estivesse fazendo um delineado, tá? E agora eu vou vir com este ladinho deste pincel, que é mais achatadinho. E vou voltar com essa primeira sombra que eu usei, tá? Como sombra de transição, pra aplicar um pouquinho, ó, aqui abaixo dos olhos. E com este pincel agora, que é o número 06 da Vult, vou vir com este tom aqui, que é o Mind Blue, da paletinha da SP Colors, que tem esse tom meio candy color. E, gente, essa paleta esfarela demais. Olha o estado que fica o pincel. Aí eu vou depositar essa cor, ó, aqui como se eu estivesse fazendo um pontinho de luz. Só que ao invés de luz, né, ao invés de brilho, a gente transforma em um ponto de cor. E agora vamos para o lápis colorido. Vou usar este tom aqui, que é um tom de verde água também. Muito similar, ó, ao tom da paleta. Eu achei as cores realmente muito parecidas. Aí eu vou usar este lápis aqui, ó, na linha d'água. A cor dele é muito bonita. Eu acho que ele tem uma textura bem na medida, sabe? Ele é super pigmentado. Olha a cor desse lápis, gente. Coisa mais linda. E aí eu vou aplicar este lápis aqui na minha linha d'água embaixo. E ele pigmenta bem facilmente, tá? Gente, já temos um look aqui muito charmoso, né? Na minha humilde opinião, eu amei. E aí, gente, o que que rolou? Desse lado aqui, eu tinha esquecido da canetinha pra fazer o meu delineado pra colar os cílios postiços. Eu tinha vindo direto com a máscara depois que eu fiz o meu delineado. Mas eu vou seguir essa mesma lógica, tá? Porque normalmente, tanto em mim quanto nas minhas clientes, eu prefiro aplicar a máscara de cílios primeiro pra depois vir com os cílios postiços, que assim eu consigo unir e eu evito de ficar empelotando os cílios postiços com máscara, sabe? Ficar com um acabamento muito artificial. Então já vou vir direto agora pra máscara BT Glam Lashes. Eu amei essa máscara. Ela tem esse aplicador, ó, mais curvadinho, tá vendo? Que eu particularmente gostei muito. Ela não é uma máscara que dá muito volume, tá? Ela traz mais curvatura, assim, pros cílios. E definição não deixa os cílios no estilo mais empelotado, sabe? Então vou fazer umas duas camadinhas aqui dessa máscara. Bom, voltei com a máscara de cílios já aplicada. Ela dá um efeito muito bonito. Eu senti que ela vem numa textura já muito boa, sabe? Bem grossinha, assim, que dá consistência, agarra bem os fios, né? Enfim, gostei bastante, ó. Ó, deste lado aqui eu estou só com a máscara e deste lado aqui eu coloquei os cílios postiços só no canto externo pra testar a caneta delineadora, já que o meu delineado ele vem do meio do olho, né, até o final. Então, ó, eu já abri ela aqui, testei desse lado, que eu precisava entender como que ela funcionava pra conseguir trazer aqui um manual de instruções pra vocês. E aí, gente, eu arregacei a caixa aqui. Nem vi que dava pra abrir por cima. Ó, essa daqui é a canetinha. Ela é uma caneta delineadora normal, como qualquer outra. Você não fala que ela é uma cola de cílios. Quando a gente vai fazer delineado já com os cílios, né, já com máscara de cílios aplicada, fica um pouco mais difícil. Mas é dessa forma que eu prefiro aplicar normalmente os cílios postiços, né, sempre depois pra não empelotar. Bom, então vamos lá. Vou puxar meu gatinho aqui primeiro. Já comparando aqui com o outro lado, ó, pra ver se eles estão na mesma altura. Agora eu vou puxar pra dentro. E aí agora é só pintar. E, gente, ele é bem pretinho, bem líquido mesmo, sabe? Ele descarrega bastante produto, não fica falhando. E uma das minhas dúvidas, né, que eu fiquei antes de testar essa canetinha, era se eu ia ficar com aquela sensação de cola nos cílios. Sabe quando você tem a sensação que o olho fica meio grudento? Mas isso não aconteceu, tá? E nesse momento aqui eu também não estou sentindo isso. Tá bem confortável, assim, eu não sinto ele pegajoso. Eu sinto que ele tá secando e repuxando um pouquinho. Mas, assim, nada que seja desconfortável, tá? E aí vou vir com estes cílios aqui, ó, que eu cortei só o finalzinho. Na verdade, cortei o começo dele, tá? Bem pequenininho. Os cílios que eu tô usando é de uma marca chinesa, que eu amo essas cartelas aqui, ó, que vêm 10. Esse daqui é o Ginseng Fashion Eyelashes. Ó, deixa eu mostrar melhor pra vocês. Que aí vocês conseguem ver a numeração, ó. Não uso eles inteiros porque eles são muito grandes pro formato do meu olho. Principalmente agora que eu tô usando essa técnica que vai deixar o meu olho mais alongado. Eu gosto de pegar só o cantinho, sabe? Pra colar só no final dos olhos. Só que aí, como o canto dela é muito grande, eu pego o começo, tá? Deixa eu vir rápido aqui, antes que seque, né? Bom, vou colocar os cílios aqui na minha pinça, ó. Olhar pra baixo. Você tem que se certificar que você tá colando bem na raiz. Inclusive, tem que passar a caneta também bem na raiz dos seus cílios. Não pode ficar com aquela falha, sabe? Ele já grudou. Opa, só porque eu falei, ele deu uma descolada aqui, ó. Desse lado aqui, eu percebo que ele tá bem firme, ó. Se eu puxo, ele não sai, tá vendo? Mas eu acho que eu acabei demorando aqui, ó. Então, eu vou reaplicar um pouquinho mais. Então, ele tem que tá úmido ainda. Vamos lá. Ó, reapliquei aqui a canetinha de novo. Vou encaixar aqui. Vamos ver se foi. Esperar um pouquinho. Mas, ó, ele grudou e tá aqui. Eu já percebo que tá naquela textura daquele grudinho, sabe? Aquele ponto ideal da cola. Então, essa canetinha, você não pode demorar, assim, mais do que, sei lá, um minuto pra colar, tá? Então, fez o seu delineado, já venha com os cílios postiços pra grudar. Porque ela não pode secar. Se secar, você vai ter que reaplicar. Agora, aparentemente, deu tudo certo. E ele não tá saindo. Ele grudou mesmo, gente. Mesmo, mesmo. É isso, ó. Super rolou. Olha como ficou bonito. Eu amo colocar os cílios postiços só no cantinho externo dos olhos. Bom, então, canetinha delineadora barra cola de cílios aprovada. Eu vi que eles lançaram também uma versão transparente. Pode ser bem interessante caso você não queira fazer um delineado, né? Por exemplo. E por ser também da INV, que é a mesma marca, né? Se eu não me engano, é do mesmo grupo aí da Kiss New York. E tem as famosíssimas colas de cílios, né? Inclusive, é a cola que eu uso, que eu gosto bastante. É da Kiss New York mesmo, ó, gente. Tá aqui na embalagem. Enfim, já ganhou um super ponto, porque eles já fazem boas colas de cílios, né? Então, não esperava menos de um produto da mesma marca e do mesmo grupo. Bom, e aí, acho que é isso, né? Vamos finalizar a pele? Antes, só dando um feedback pra vocês, gente. A base já deu tempo suficiente aqui de secar. E eu sinto ela muito sequinha no meu rosto, tá? Ela tá realmente muito confortável. Eu não sinto que eu tô usando base. E pra mim, eu tô realmente com uma cara, assim, de pele hidratada. Uma cara de pele, textura de pele extremamente bonita, gente. Eu amei. Eu tinha esquecido de falar que a Beauty Day Maquiagens também me mandou esse diluidor de maquiagens, ó, da Maria Margarida. Ele funciona também como um restaurador, tá? De produtos que ficaram meio ressecados e tal. E promete também deixar a maquiagem à prova d'água. Eu testei ele outro dia e achei que a base ficou bem mais resistente, tá? Então, esse produto aqui é um produto muito legal pra você ter em casa. Principalmente pra aqueles dias que você precise que a sua maquiagem dure, assim, o dia todo. Você pode pingar uma, duas gotinhas do diluidor. Enfim, é mara. Eu sempre recomendo, inclusive, minhas alunas de automaquiagem a terem um diluidor, tá? Ele é bem multifuncional mesmo. Bom, e aí agora, vou vir com esse stick da linha Mariana Saad pra iluminar a minha pele. Esse daqui é na cor Gold Glow. Ó, ele tem um tom mais douradinho. Assim, esse stick, assim, é tudo. Eu amo produtos cremosos, né? Vocês sabem. Na maioria dos vídeos aqui, a gente só usa produtos cremosos. Iluminadores em stick, né? Cremosos ou líquidos. Eu gosto sempre de aplicar com os dedinhos, tá? Então, vou aplicar aqui nos pontos mais altos do meu rosto. Já usei esse bastão aqui, inclusive, no canal, tá? Com vocês. E eu amei. Ele deixa, realmente, um efeito glow. Não tem partículas de brilho muito grande, sabe? São bem pequenininhas. Mas deixa um acabamento bem bonito e bem fresh a pele, tá? Bom, particularmente, eu amei esse stick. Inclusive, essa cor eu amo, né? Que é uma cor um pouco mais aquecida. Gente, eu esqueci de dar acabamento aqui na sombra, ó. Vou vir com esse pincel que tá sujinho de base, que eu usei aqui. Só pra fazer esse recorte, tá? Pra deixar esse acabamento aqui mais certinho, ó. Bom, e aí, de blush, a Beauty Day Maquiagens também me mandou este blush. Que é o Oh My Blush, da Vizela. É um blush líquido. Esse meu aqui é na cor Plum Red. Ih, ele é líquido mesmo, tá, gente? Ó. Ah! O que que houve? Calma aí, que o negócio explodiu aqui. Ele tem esse tom rosadinho mais escuro, que eu particularmente amo. E vamos usá-lo hoje, ó. Vou colocar um pouquinho aqui no dorso da minha mão, que é a forma que eu gosto, né, de aplicar os meus blushes cremosos. Vou pegar aqui com o mesmo pincel da base, tá? Que eu apliquei, que já tá sujinho de base. Isso vai me ajudar a esfumar e dar acabamento aqui no meu blush. Agora tá uma onda de produtos cremosos vindo aí no mercado nacional. Eu estou amando que tem vários produtinhos em bastão, líquidos cremosos, de diversas texturas. As marcas estão aí realmente se inovando, porque os produtos cremosos, né, líquidos, eles estão super em alta. Justamente porque a maquiagem mais beauty, né, essa pele mais leve, a gente tá saindo um pouco dessa onda reboco e indo pra essa onda mais leve, né, com essa pegada mais fresh mesmo. E os produtos cremosos são maravilhosos, né, pra dar esse acabamento pra pele, porque eles deixam realmente um efeito aí muito mais natural. Então eu particularmente amei esse lançamento aqui da Visela também. muito fácil de esfumar, tem uma super pigmentação legal, ó. Deixa com um efeito bem natural, tá? E aí, eu tinha esquecido, ó, vou vir com esse contorno aqui, que é da Suellen Makeup, também em stick, gente. Os produtos em stick aí, vocês estão percebendo que tá bem em alta, né? Ó, e aí ele tem esse tom aqui, que é um tom bem quentinho, que vai funcionar, na verdade, como um bronzer pra mim, tá? Com o mesmo pincel da base, do blush, eu vou pegar aqui, esse é um produto que eu só uso em mim, e aí eu tiro o excesso, ó, no dorso da minha mão, eu descarrego o primeiro produto no dorso da minha mão, e depois, só, eu venho com o pincel sujo, praticamente, tá? No meu rosto, pra não marcar e ter dificuldade aí na hora de esfumar. Bom, basicamente, eu já usei esse produto aqui também, tá, gente? Gostei bastante. Esse tom mais aquecido dá um ar, realmente, de bronzeado, assim, pra minha pele. Mas é um produto bem maleável também, bem facinho de esfumar e de se trabalhar, tá? Enfim, eu amei esse produto aqui, amei a textura, a pigmentação, a cor. Achei que funcionou bem pra mim, assim, pro meu tom de pele. Eu acho que vai ficar ainda mais bonito quando eu tiver no verão, né, mais bronzeada, que aí, pra dar uma aquecida, assim, no rosto, fica maravilhoso. Bom, e aí, pra finalizar a pele, vou usar este pó finalizador solto, transparente, chamado Retoque Nunca Mais, da RK By Kisses. É um pó finalizador. É um pó finalizador que promete controlar a oleosidade e proporcionar um efeito perfeito à sua maquiagem. Aí, eu vou aplicar este pozinho aqui, ó, com o meu pincel favorito de aplicar pó, que é o MS2, da linha Mariana Saad, tá? Tirar um pouquinho aqui do excesso, ó, abaixo dos olhos. E vou selar apenas a minha zona T, tá? Lembra que o pó, a quantidade de pó que você for aplicar, tem que ser proporcional à quantidade de produtos cremosos. Então, eu sempre trabalho com uma camada fina de produtos cremosos, por isso, eu sempre adiciono também uma camada fina de pó, tá? Tem que fazer sentido aí, tem que ter esse equilíbrio entre uma coisa e outra. Esse pó, gente, ele é bem fininho, tá? Ele tem uma textura realmente bem fininha, ele é bem delicado e ele não adiciona cobertura nem nada. E eu achei que ele matifica bem legal, tá? Gostei bastante desse pó aqui também. Bom, e aí, pra gente finalizar essa maquiagem e fechar com chave de ouro, vou usar este lip gloss também da linha Mariana Saad. Vocês encontram vários produtos da linha Mariana Saad lá no site da Beauty Day Maquiagens, tá, gente? Eles têm várias coisas. Essa cor aqui é a cor Yes Eye. É um gloss que tem esse tom de nude mais próximo aqui ao tom da minha pele. E ele tem esse aplicador, ó, bem grandão, que eu gosto bastante. Ele tem uma corzinha, ó. Hum, eu amo. Principalmente quando eu quero chamar mais atenção pros olhos, sabe? Eu gosto de dar esse equilibrado aqui na cor dos lábios. Bom, gente, e este é o resultado aqui da nossa maquiagem. Quero saber o que vocês acharam de todos esses produtos. Vocês têm algum desses produtos, né? Me contem aqui embaixo nos comentários. Não consegui testar, né, o BT Plastic. Não consegui testar as outras cores aqui dos lápis da Bisela. Mas, com certeza, a gente vai voltar aqui nos próximos tutoriais pra testar esses outros produtos. Eu volto pra testar esses outros produtos aqui com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo no canal. Vai lá me seguir no Instagram também, que é o arroba BCbeiro. Pra mais conteúdo por lá e por lá a gente se fala melhor também, tá? Um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E aí